Gente, boa tarde Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fiz um buraquinho no meio, vou colocar lá no meio aqui E arrodiar toda com, né, com a terra Mas, gente, eu apogei ela Né, apogei ela aqui Eu vou colocar agora aqui em volta Tudo A terra De vez em quando eu troco Essa terrinha, né, que fica aqui E troco ela Eu não sei, gente, se essa aqui é a terra justa, né, mas eu sempre coloco essa aqui Eu não sei, não sou muito boa com planta, não, né, mas o que eu posso eu faço Né, tem gente que mesmo sem saber faz as coisas e dá certo Eu faço, né, o que eu faço, né, o que eu posso, né, o que a gente acha pelas internets, os conselhos das amigas e tudo mais, né, a gente vai fazendo e vai dando certo Se não der certo, se não der certo, a gente passa pra outra Agora eu vou dar água Deixar ela escorrer bem E esperar que ela, né, que ela tá toda, ó, com uns brotinhos bonitinhos Aqui também Isso aqui, vem, essas partes aqui, ó, o frio Queimou Eu deixei ela fora E fez frio, muito frio de noite Né, de madrugada Aí queimou Aqui, ó Esse pedaço aqui, ó Chega, tá seco Vou cortar aqui Esse aqui também tava, ó Eu cortei aqui, aí ela brotou do lado Esse aqui também tá queimado Vamos ver De quando é que eu faço Se dá pra cortar esses aqui Pronto, vou deixar a água agora Deixar elas Tranquilas Pra ver como é que vai Prosseguir Agora eu vou limpar essa sujeira Que tá Tudo sujo No chão Tudo canta sujo Vou limpar tudo agora Pronto, né? Pronto, né?